E aí, como foi essa história? Pega aí, tem que ser engraçado, não. Eu tive um sonho estranho com o Paulo. Eu sonhei que lá em casa, em casa de Penedo. A gente começou a fazer meio que um negócio de boate, assim, tudo. Aí ele ligava aquelas luzes bem bonitas e chegava com um porta-retrato. E nesse porta-retrato tinha escrito, Noite do Trisal. Era eu, você e ele que... Eita, olha! Ele queria que a gente fizesse um Trisal. Aí ele dizia, bora, bora, vai rolar. Hoje é a noite do Trisal, já tô pronto. E vocês? Aí eu dizia, Preto, eu não consigo beijar o Paulo. O Paulo é nossa amiga, não sei o que. Aí você dizia, vai, menino, mas o que aconteceu? Na hora aconteceu. Aí o Paulo obrigava a gente a fazer o Trisal. Eu sempre soube que ela tem essa energia pro lado da gente. A gente não chegou a fazer nada porque eu acordei antes de um sonho. Que bom, né, meu filho? Graças a Deus. Se ele não acordasse, eu acordava. Pega aí, gente, com essa coisa. Ei, Preto, mas você acha que isso é o quê? Aí eu fui pesquisar. Tive sonho estranho com um amigo. Como se tivesse Trisal. Aí disse que não sonha. Porque esse amigo, quando vê a gente, começa a imaginar coisas estranhas. Eita, não, né, eu não paro de história. Começa a imaginar coisas diferentes, quando vê a gente. Olha, deixa de história, não. Olha, olha, sem graça. Olha, sem graça. Eita, querendo fazer Trisal. É, linda. É. Eita, ela sem graça. Eita, sem graça. Eita, pá. Feio é tu 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 Feio é tu Feio é tu É, pode ser que... Que pode ser o que, André? Não, pode ser real, né? Não, Vida, reparei tudo. Você quer a Doni pra ficar comigo e com o Pretinho. Eu! Essa nem sonho. Amigo, se depois de tantos anos você tá com essas intenções com a gente fique sabendo que não vai rolar. É sério, deixa eu ver aqui. Ficar emanando ficar emanando essa energia pra gente, não vai rolar não, meu amor. Entendeu? Eita, ela vinha marcar texto. Como é, Batman? Levo. E o que roupa fé é essa, menina? Ficou calma, o Pablo foi? Pô, eu pensou que era a Anitta. Quem pensou, menina? Boa noite, eu vi, Adão. E cadê o celular do porco? Você tá devendo? Filha, não tem empresa de celular, não. Tem que ter aí da cabeça. A minha irmã tá precisando de um. Manda robrar, maridão, robrar. Tá aí, né? Embora, pega roupa. Vai lá. Cadê o que, safado? Quer o que, branca? Olha. Aí daí, brilhante na verde. Ai, rebando com o que não tem. Não, mas você tá desqueles aqui, meu irmão. Bora, macho, deixa a chupadinha aqui, ó. Bora, meu irmão, bora. Vai, só um pouquinho. Vai, 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 bora. Bora, macho. Deixa a chupadinha aqui no pescoço. Vai, vem, vem, vem. O resto da vida teve mania de ela deixar chupado nos escutados e gostar. Meu irmão, deixa eu morrer. Vai, 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 deixa eu ir a feita. Saia. Saia, não. Você é feita. Saia, rapaz. Saia, respeite. Se eles for ruins outros. Não. Deixa eu mamar. E aí, brilhante. Deixa eu deitar, rapaz. Deixa eu amar. Joguei aí, rapaz. Você respeita. Deixa eu mamar. Não, não. Saia. Vai, feita. Saia, não. Mas não. Vai, mamar numa hora. Parece que é feito de porcelana. Não, que você aperta a foto. Saia. Deixa eu fazer. Você aperta. Ele ama fazer carinho em mim. Quando eu vou fazer carinho nele. Não. Saia. Mas olha, rapaz. Ele fica todo lado e despeci. Saia. Ele ama. Saia. Vai ficar com a coisa. Não, a puta que é pão. Saia. Não vai, mim, que o doido cessa de mamãe. É isso. Mas tá falando que tá bonitinho, você não tá?